Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, vamos começar agora com a aula de espanhol correspondente aos conteúdos da terceira unidade, certo? O assunto de hoje é o verbos em presente de indicativo, tanto os verbos regulares como os verbos irregulares. Primeiro, vamos relembrar os pronomes personales. Quais são os pronomes personales? Eles estão separados por número, singular e plural, certo? No singular, temos a primeira persona, que é jo, em espanhol que corresponde a eu. A segunda persona é tu, que é o tu da língua portuguesa, lembrando que recebe acento. A terceira persona temos ele, ela e usted, que é ele e ela. Usted significa senhor e senhora, e a abreviação dele é ude. No plural, nós temos a primeira persona, nosotros e nosotras, que em português só temos nós, mas em espanhol há essa variação de gênero, masculino e feminino. Na segunda persona do plural, nós temos vosotros e vosotras, que em português só é o vos, mas em espanhol há também essa variação de gênero, masculino e feminino. E na terceira persona do plural, nós temos eles, elhas e ustedes, que é eles e elas. Ustedes é o tratamento formal que significa senhores ou senhoras, e é abreviado no plural com udis, u, d e es. Então, a gente não pode esquecer, antes de conjugar qualquer verbo, seja ele no verbo regular ou irregular, a gente tem que lembrar quais são os pronomes personales, porque ele acompanha os verbos. Então, só para recordar, os pronomes personales em espanhol são são eu, tu, ele, ele e usted, no singular. No plural, nós temos nósotras e nosotras, vosotras e vosotras, eles, elas e ustedes. Não esqueçam, por favor. Agora, o uso dos pronomes personales em espanhol não é comum. Geralmente, se utilizam os pronomes apenas em os casos em que a intenção é enfatizar o sujeito, ou seja, dar uma ênfase, um valor maior ao sujeito. Por exemplo, Por exemplo, A que horas vais ao médico? Em este caso, Em este caso, há uma pergunta, uma pessoa que pergunta a uma segunda pessoa, A que horas ela irá ao médico? E A que horas tu vais ao médico? Em este caso, há mais de uma pessoa. Então, nesse caso aqui, uma está perguntando a outra, A que horas vais ao médico? Então, deduz que está perguntando justamente a outra que está recebendo a mensagem. Certo? Já nesse caso, tem mais de duas pessoas na conversa. Então, ela utiliza o tu, que corresponde a você. Então, a pessoa é na charla e a interlocutor utiliza o pronome para identificar a quem se dirige. Então, ele quer identificar para quem se dirige essa pergunta. Então, ele utiliza o tu, o pronome personal e correspondente à segunda persona do singular. Tu, que é você. Então, a que horas você vai ao médico? Então, está se dirigindo especialmente àquela pessoa. Presente de indicativo. Os verbos regulares. Para começar, vamos relembrar o que é um verbo. Primeiro, verbo é uma palavra que designa a ação ou estado de uma pessoa ou coisa. O modo indicativo expressa uma ação considerada como real ou provável. O tempo presente expressa o tempo que a ação acontece naquele momento. O presente do indicativo em espanhol é utilizado para situar uma ação no momento da fala ou em um futuro muito próximo, para descrever uma rotina ou ações que se repetem para referir-se a situações estáveis ou permanentes. Além do seu uso mais comum, o presente do indicativo pode ser usado em um relato para que ele tenha mais vida, para que dê uma ênfase. Exemplo, Colón llega a América em 12 de outubro de 1492. Então, aqui, o verbo chegar, que em espanhol significa llegar. Então, Colón llega a América. Então, está dando uma ênfase à data que ele chegou. Esse é o tempo para que é usado o presente do indicativo, que é o tempo que a gente vai trabalhar nessa unidade. Certo? Mas, separando dos verbos regulares e irregulares. Os verbos em espanhol são classificados em três grupos, de acordo com as terminações de seu infinitivo. Verbos da primeira conjugação, o infinitivo termina em AR. Então, são os verbos de primeira conjugação, igual a língua portuguesa, são os terminados em AR. Verbos da segunda conjugação, o infinitivo termina em ER. E os verbos da terceira conjugação, o infinitivo termina em IR. Então, o infinitivo terminado em IR, terceira conjugação. ER, segunda conjugação. E AR, primeira conjugação. Para conjugar o verbo regular no presente do indicativo, basta manter o radical. Então, é de praxe. Se o radical não muda, ele é considerado um verbo regular. E substituir as terminações do infinitivo acima citadas pelas terminações referentes a cada pessoa. Então, você vai substituir essas terminações aqui de acordo com cada pessoa. Se é de ou, se é tu, se é ele, eles, estere, corresponde ao singular. Se é nosotras, se é vosotras, se é eles, eles, estere, corresponde ao plural. Vamos lá para os verbos regulares. Só para relembrar. É o verbo regular que, como exemplo, eu coloquei o verbo amar, o verbo comer e o verbo beber. Um verbo de primeira conjugação, de segunda e de terceira. Notem que o radical está igual em todas as pessoas, porque o verbo regular só modifica as terminações, e são terminações próprias para cada persona. Então, primeira pessoa do singular, eu amo, tu amas, ele ama. E nós outros, amamos. Vossotras, amais, e eles amam. Aqui no verbo de segunda conjugação, o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Comemos, comes e come. E o verbo de terceira conjugação, o verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós outros bebemos, vos outros bebis, e eles bebem. A gente diz bebe, porque lembrando que em espanhol a letra V tem um som de be. Então, só para vocês recordarem, vamos enfatizar os verbos irregulares. Só para recordar os verbos regulares, não modifica o radical e as terminações correspondem a cada pessoa. Então, todos os verbos regulares terminados em AR vai ter essas terminações. Todos os verbos regulares no presente do indicativo terminado em AR vai ter essas terminações. E todos os verbos terminados em AR, de terceira conjugação, vão ter essas terminações. Aqui, outros exemplos. O verbo hablar fica de eu hablo, tu hablas, ele habla. Nosotros hablamos, vosotros hablais, e eles hablam. Esse é o verbo falar em espanhol. Comer novamente. Eu como, tu comes, ele come. Nosotros comemos, vosotros coméis, e eles comem. Então, retira o infinitivo, as duas últimas letrinhas, e coloca a conjugação correspondente para cada pessoa. O verbo escribir. Eu escrevo, tu escreve, ele escreve. Nosotros escrevimos, vosotros escrevis, e eles escrevem. Então, retira a terminação e coloca a conjugação correspondente de cada verbo. Vamos para exemplos de verbos irregulares e conjugados. Eu amo a mis padres. O verbo amar. Ele teme perder a sua fortuna. O verbo temer. Nosotros partimos manhã para Valencia. O verbo partir. Ele sempre reclama de subida. O verbo reclamar. Eles escrevem para suas novias todos os dias. Então, o verbo escribir. Aqui está na primeira pessoa, Joe. Aqui está na primeira pessoa do singular, Joe. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nosotros. Terceira pessoa do singular, ella. E aqui, terceira pessoa do plural, ellos. Vamos agora dar uma ênfase maior aos verbos no presente do indicativo. Porém, são os verbos irregulares. Só para vocês não esquecerem. Os verbos irregulares são aqueles que modificam o radical. O radical, nesse caso aqui, o verbo temer, que é o verbo T. Ele é até a letra N. R é a terminação, certo? Então, é um verbo de segunda conjugação. Ao ser conjugado, ele modificou esse T, E, N. Ele já é considerado um verbo irregular. E o verbo temer é um verbo irregular. Ditongado. E um verbo também que tem um acréscimo do G. No presente do indicativo. Então, ele fica assim. Yo tengo. Tu tienes. Olha aqui como ele passa a ser. De um E, uma letra E, do infinitivo, para ser um ditongo. E E ao ser conjugado. Ele tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. E ellos tienen. O verbo temer, no presente do indicativo, ele não é irregular em nosotros e nosotras. Mas, como as outras pessoas são irregulares, ele é considerado um verbo irregular. Vamos lá para outros exemplos de verbos irregulares. Nesses casos, são verbos como ditongo ou câmbio de bocado. Então, com ditongo ou mudança de vogal. O primeiro exemplo é o verbo pensar, que acontece uma ditongação, porque o verbo é com E e passa a ser com IE ao ser conjugado. Então, ele fica assim. Yo pienso. Tu piensas. Ele piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensais. E eles pensam. Outro verbo irregular, onde há mudança do O, do infinitivo, para o ditongo ou E, é o verbo poder, que fica. Yo puedo. Tu puedes. Ele pode. Nosotros podemos. Vosotros podéis. E eles podem. Aqui, há um câmbio de vocal, uma mudança. O verbo é com E, mas passa a ser com IE ao ser conjugado. Aí fica. O verbo é o verbo pedir. Aí fica. Yo pido. Tu pides. Ele pide. Nosotros pedimos. Vosotros pedis. E eles pidem. Notem que em nosotros e vosotros, primeira e segunda pessoa do plural, em todos esses três verbos, está até aqui na cor preta, porque eles não sofrem esse tipo de irregularidade, que é a ditongação e a mudança de vogal. Então, ele fica igualmente, como se fosse um verbo regular, igualmente ao infinitivo, modificando somente a terminação correspondente a cada pronome. Então, pensamos e pensais. Podemos e podeis. E pedimos e pedis. Então, esses dois aqui são considerados como formas regulares, mas o verbo é um verbo irregular. Só que com essa irregularidade, essas pessoas aqui não mudam. Vamos para exemplos de verbos irregulares conjugados. Ó, de eu soy barra e tengo ovo claros. Então, soy é o verbo ser, que é um exemplo clássico de um verbo irregular no presente do indicativo e em qualquer outro tempo verbal. Tempo e modo. O verbo ser é um verbo irregular. Então, ela está dizendo que de eu soy barra e tengo. Aqui é o exemplo do verbo tener, que foi o que a gente apresentou. Então, o verbo tener, na primeira persona do singular, fica tengo. Eu sou baixa e tenho os olhos claros. Eu estou descansando. Tu estás bien porque quieres dormir um pouco mais. Então, aqui tem o verbo estar duas vezes. Aqui corresponde a primeira persona do singular, yo. E aqui, a segunda persona do singular, tu. E aqui também, correspondente a segunda persona do singular, tu, é o verbo querer. Certo, gente? Que fica quieres. O verbo querer é irregular porque sofre uma ditongação. Então, eu estou descansando. Você está bem ou quer dormir um pouco mais? Ele hace todo o trabalho solo. Ele hace. Aqui é o verbo hacer. Corresponde ao verbo fazer, na língua portuguesa. Então, ele, terceira persona do singular. Se é o verbo hacer, ele é um verbo irregular. Certo? Tiene sentido. Os verbos regulares são aqueles que, quando se corrungam, não apresentam modificação em sua raiz. Já os irregulares sofrem câmbios, mudanças em suas raizes quando os corrugam. Não esqueçam essa dica, por favor. Os verbos regulares não modificam a sua raiz ao ser conjugado. Já os irregulares, qualquer tipo de modificação, seja uma ditongação, uma troca de vogal, um acréscimo de letra, é considerado como uma irregularidade, porque mudou a sua raiz. Certo? Pronto. Vamos para as atividades. Nós estamos no módulo 3, capítulo 7. Certo? Então, vocês vão pegar o módulo 3, capítulo 7, correspondente à terceira unidade, e vão fazer a atividade de verbos em presente de dica-te. Da página 12 à página 17. Na nossa aula ao vivo, a gente faz a correção. Tá certo? E qualquer dúvida dessa atividade ou desse conteúdo, eu estou à disposição na nossa aula ao vivo. Tá bom? Vamos concluir a aula de hoje. Vamos despedindo desse desenho que também está em despedida aqui para o nosso país, não é? Que é a turma de Chaves, certo? Então, até a próxima classe de espanhol, até a próxima aula de espanhol. Querem caça, fiquem em casa, se cuidem, cuidem da família de vocês, cuidem das pessoas mais velhas. E vamos nos despedir com Chaves, aqui os personagens de Chaves, que todo mundo conhece, mesmo que não seja fã, mas conhece. E que faz uma alusão ao México, né? Porque é um desenho, uma história de origem mexicana, tanto quanto a caveira mexicana, Chaves, é de origem mexicana. Então, vamos nos despedir agora na aula de espanhol. Música